Deixa eu ligar aqui, vamo lá. Essa falsicha vai encontrar o seu bumbum de rimem. Alô? Ah, oi Mike. Oi, Diguinho. Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Nossa, que isso. Nossa, já parece a praia. Não, aqui é isso, Mike. Muito delicado, viu? Peraí, que eu tô despertando ainda. Ah, tá. Mike, você tem duas vitórias no campeonato? Duas seguidas, por sinal. Parece que temos um novo campeão na parada. Que milagre é esse, hein? Eu tô me sentindo rockball boa aqui, vão ter que tirar o cinturão de mim. É, cara, olha, você já abre, né? Que a gente, é como se estivesse começando o mês dois já. Aí você já abre com duas vitórias, né? Duas vitórias. Já que a gente tá levando o campeonato a sério agora, né? É melhor a gente seguir assim, né? Melhor seguir assim. Ah, vou ligar pra mais um, tá bom? Tá bom, né? Porque o campeonato só com ele e você não vai dar muito certo. É, bom, mas vamos lá, vamos lá. Meu filho, meu filho não apareceu hoje. Amém, amém. Ele é muito chato, muito insuportável. Não sabe gritar. Nossa, legal é você, né? É muito mais do que ele, meu bem. Nossa, você é o legalzão agora, né? Nossa, comparado a ele... Nossa, que legalzão que cê é. Que legalzão que cê é. Nossa, desculpa, você é o rindo legal. Cara essa boca! Cara essa boca! Desculpa. Quem tá na linha? Netinho! E aí, Netinho? Beleza, mano. Tudo bem, cara? De boa. Tudo tranquilo aí? É, olha aí. Ai, ai, que alegria receber o Netinho, né? Ah. Olha que beleza, né? A beleza da União você ouve aqui todos os dias. No Band Corruja, né? No Band Corruja. Hoje deu tudo errado, viu? As coisas não estavam funcionando aqui direito, né? A tecnologia... Advogado Paloma arrumou uma série de brigas aqui também, né? Mas aí, ele não iria ir ontem, Diguinho? Eu pensei que fosse ontem o dia dele. Mas cê não tem que pensar nada. Você tem que ver a coisa em execução. Se eu te der um tiro, cê vai pensar que o tiro foi ontem? Desculpa, até porque eu recomendei... Então, por favor, não fale bobagem. Eu recomendei o programa pra uma pessoa. Porque ela é fã do Igor Guimarães. Ela disse que eu ouviu e eu não tava aí. É, cara, meu... Hoje, eu recomendaria pra hoje. É que caiu a internet, mas eu tava fazendo uma live aqui. Ah, tinha duzentos e noventa e poucas pessoas. Na hora que ele chegou, foi pra quinhentos. Aí, cai a internet, meu. Puta, meu. Que azar. Ia ser o recorde da live, viu, né? Que pena, né? Que pena. Mas tudo bem, Mike. Acontece, né? São coisas da vida. Netinho, como é que tá as gatinhas aí? Ha, ha, mano. É. É. Que cê é um ridículo. Não, tá de boa, mano. Tá de boa. Como é que dico? Ah, é. Aliás, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu vou te mandar um áudio pra você rodar e em seguida eu vou postar uma foto no Twitter. Ah, beleza. Manda pra mim aí. Vou procurar o áudio aqui, peraí. Ah, eu não vi. Mike, gravei o primeiro vídeo pra você editar já do canal. Aleluia. Amém, senhor. Pensei que fosse uma lenda isso. Só falta, eu vou fazer só um outro negocinho já te mando, tá? Não, gente, pra vocês terem uma ideia, quando o Diguinho falou de canal, foi em dezembro de 2016. É, mas tá saindo já, né? Tá demorando. Tá demorando, mas tá saindo. Ó o Jeffrey Dahmer arrumando briga. Até o advogado Paloma já foi aí na rádio. E o Mike nada, né? Mike, quero te convidar pra trabalhar no carnaval. Quer que eu faça o quê? Que eu leve café pra vocês? Se quiser, eu levo. Ai, ai, não. Tô brincando, tô brincando. Aliás, chegou aqui pra mim, ó. É, o Pedro Imitador. Aqui, ó. Carnaval São Paulo 2018, o livro da liga, ó. Aqui, ó. O que? O livro da liga da justiça? Não entendi. Liga da justiça? A liga da escola de samba, burro. Desculpa, o livro da liga é que eu penso o quê? Ah, é, né? É que eu penso só no carnaval, não eu. Nossa, sou do mundo nerd. Então, eu só penso na liga da justiça, né? Aqui, ó. Até que mancha verde, amizade. A mancha agradece do fundo do nosso quintal. Uma homenagem ao fundo de quintal. Legal. Acadêmicos do Tucuruvi. Uma noite no museu. Unidos do Peruche. Peruche celebra Martinho. 80 anos do Tíri e do Dicamba da Vila. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Independente. Você sabe que rádio não tem imagem, né? Só pra deixar claro. Não, mas é... Encartaz, luz, câmera e terror. Uma produção independente. Ah, independente tá no... É independente Dragões da Real, né? Que é... Gaviões da Fiel e Mancha Verde. São as de torcida, né? É... Dragões da Real é quem? A família dos artilheiros? Ai, é... Vamos lá, Mike. Cuidado, hein? Com o que você brinca, hein? Cuidado, viu? Desculpa, Diguinho. Ah... Vamos lá. Ah... Deixa eu pôr aqui. Marquinho sente saudade. Meu, lembra do tarado do Braz que descreveu você comprando os negócios e entrando na tua casa? Ai, Diguinho, para. Eu lembro. Nossa, cara. Aquele dia eu fiquei preocupado, sabia? O cara que fica atrás do poste e fica... Ai, Marquinho. Marquinho. Vai, Marquinho. Eu falei, contei essa história aí para o advogado Paloma aqui, né? O negócio é... É negócio da pesada, né? Bárbaro, né? Não, que assustado. Que bom que ele nunca falou comigo, nunca fez nada. A admiração dele é a distância. É, mas que ele... Que ele te observava, observava bonito, né? Bonito. É, Marinho. Oi, Netinho. Então, sobre o carnaval aí, é das dez da noite às seis da manhã. Né? Isso. Você sabe que o Pedro come pra caramba, né? Não, mas é... É carnaval, né, cara? Não é... É, tem que ter foco, né? Não é... Não é... Eu não falei comentários a respeito disso. Eu não... Não é Burger King aqui, McDonald's. Aliás, esse carnaval foi prometer, né? É, cara. Ele tá empolgado, velho. É, cara. Mas vai ser legal, viu? Ele manda bem, viu? Ele manda bem. Vamos... Vamos ouvir. Chegou o áudio aqui, ó. Chegou o áudio, né, Tinho? Então, roda aí. Vamos lá. Digam aí um beijo artilheiro pra você, gato. Ah, não, velho. Beijo artilheiro. Pelo amor de Deus. Até pode ter uma foto aí no fluícido. Cadê? Vamos ver. Ah, tem que atualizar aqui o meu ainda. Digo, hein, ó. Beijo artilheiro. Ah, Rafa, sobe seu telefone aqui pra eu ver. Manda uma mensagem pra mim, tá? Ah, Rafa Craqueiro, né? Manda a mensagem pra mim aí. Né? Manda direitinho aí que eu já coloco. Faz um carinho do advogado Palombo, Brasil! Olha, gente. Eu não consigo imaginar o cara que faz o Gilberto Barros de outra forma. Sério, pra mim ele anda vestido de leão o tempo todo na rua. Pra mim também, cara. É sério. E quando no WhatsApp, no grupo, que de hora em hora ele dá a hora certa? Não, meu Deus. Isso é comprometimento com a imitação. É, cara. Olha, puta merda. Vamo lá. Cadê o bêbado, hein? Deve tá bebendo. O bêbado não apareceu aqui. Deguinho. Liga pra mim, deguinho. É o bêbado. Degrau. Deguinho. Liga pro bêbado, deguinho. Deu uma coisa boa pra contar hoje. Nunca tem nada. O tempo a merda. Deu uma boa, deguinho. Minha noiva Mário de Sorocaba. Velho, ridículo. Não vou pegar na cara, nem ficou mais triste. Ai, caraca, velho. Ai, vamos lá. Gilberto Barro. Sensacional, Brasil. Ah, Leão. Como é bom te receber. Surfrível. Não me diga não, Brasil. Falo com você, meu amor. Desfaça minha dor. Sofro da saudade, vacinou o coração. Aê! Tudo bem? Tudo bem, Leão? Show crível. Show crível, olha, que bom. Meu áudio entrou atrasado, mas tá bom, né? Ah, eu não vi. É pros ouvintes que reclamam, vê como não é bem assim. É, demora, né? Às vezes o elenco também manda áudio e às vezes não vai. Às vezes não vai, trava, né? Trava, demora. A Leão está na Ilha do Leão? Sim! Olha que legal, né? Tá aí com as leuas. Banquete de frutas. É. Várias guloseimas. Várias degustadas. Quem que cê quer enganar falando que cê come fruta, né? Como sim? Cê tá do tamanho de um bonde. Cê não come fruta nem a pau. Claro que como. Come. Bolo de chocolate. É. Nossa, que bosta, veja. É, o cacau é uma fruta. Cê vai pra pizzaria todo dia, cara. Se não engana ninguém. O tomate vai na pizza também. É natural. Cê vê, é o Mike. Eu achei que ia entrar um cara reclamando. É, meu. Cê vai na pizzaria todo dia. É minha bosta. A vaca. Opa! Aê! Cassinão! Sucesso! É a Jack Music Brasil! Sabataço! Vai, DJ! Ah, Gilberto. Sim. Qual é a moto do leão? É a minha bugman da Suzuki. E a Carol tá dançando. Opa! A blusa dela tá sequinha, leão. Que bom! Então! Água na Carol! Água! Ah! Ah, meu Deus do céu. Leão, prazerasso tê-lo aqui, viu? É nóis. É... Aguenta aí um pouquinho. Agora a tendência é você ir sumindo, né? É, mais ou menos. A tendência... Cê gastou toda a energia agora. É melhor... Melhor se policiar pra não falar alto aí, né? É... É, e aos pouquinhos, viu, Leão? Ultimamente tá suave na nave, mas... É... Ah, ultimamente tá tranquilo. É, tá bom ultimamente. É, vamos ver até quando, né? É, mano. Oi, Netinho. Eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, ó. Se faltar o Bêbado, Patati ou Rafa Cacreiro, eu tô aqui. Chicrete dos Correiros. Mas que fase é essa do chicrete aí, hã? Pera aí, pessoal. Vamos ver. Patati tá aí. Bêbado eu vi que tá aqui. Rafa Cacreiro. Sobe uma mensagem aí pra eu ver você. Escreve que você é o Rafa Cacreiro pra eu te ligar. Tá bom? Ah... Vamos ligar pra esse aqui. Quem será o banditinho? É o advogado Paloma. Rafa Cacreiro. Não mandou nada aqui pra mim. Alô, Dinho. Bêbado. Tudo bom, Dinho? Que alegria ter você aqui, viu? Tá, obrigado, Dinho. Tava me aguardando, Dinho. Ah, tá bom. Olha, é hoje que o 13 joga? É hoje, Dinho. Eu vou pro jogo hoje. É? Nossa, cê imagina como cê vai tá a madrugada que vem. Hum... Sabe daquele jeito, Dinho. É, meu. E o 13 joga com o Figueirense, né? É, mais tarde, Dinho. É... Tá nervoso, Bêbado? Ou não? Tô, não, Dinho. Vai passar na Spotify TV o jogo, Dinho. Ah, vai passar? Vai na Spotify TV. Assiste, Dinho. É, não. Claro, pô. Cê acha que eu vou perder 13 e Figueirense, meu? Hã? Tudo bom, Dinho? Bem. Eu tô bom assim, Dinho. Não, eu sei. Tô vendo. Graças a Deus, né, Bêbado? Uhum. Aguenta aí, tá bom? Tá bom, Dinho. Quer mandar um beijo pra alguém ou não? Pra minha noiva, né, Dinho. Quem que é sua noiva? A Mari. A Mari de Sorocaba? Aham. Tá certo, Bêbado. Beleza. Ele não muda o roteiro. Tá? É a mesma coisa. Marra, Marra, Marra. Fica na tua, tá? Ah, sou o Baitola. A gente não pediu muito. O governo é chupisco agora, né? Você vai ver. Deixa ele, Marra, que ele é importante. Ah, aqui, ó. Eu sou trouxa. Ah, deixa eu pôr aqui. O Rafa Craqueiro, anota aí. 9 50 67 49 89, tá? Eu não, né? Não. Não. Não sei. É, é, é. E mandei o número dele aí. Eu tô usando esse aqui pra... Ah, não. Desculpa. Não é o seu não. Ah, então quer dizer que... Ó, o Mike, eu vou passar seu telefone. Não, eu confundi. Divulgar, ó. Divulgar. Ó aqui, o Netinho me passou o dele. Já tá tudo certo. Se não é o Netinho, né, Mike, né? Ah, eu não estou mais aí, né, querido? Ah, se não é... Não, mas o Netinho também que não tá aqui. Cê tá vendo ele aqui no estúdio? Eu não estou fazendo ele no momento, tá? Eu não estou fazendo ele no momento, tá? Cê tá vendo ele aqui no estúdio? Eu estou participando lá enquanto eu faço trabalho pra outra rádio. Dá licença, meu bem. Ah, hum. Vamos lá. Pera aí. Telefone do Mike 97258. Nossa, alguém virou um peru, Luan. Vamos lá, deixa eu ligar aqui. Qual que é o nome do Mike? Maguila. Alô. Alô. Quem é? Maguila. Para com isso, velho. Sinceramente. Tá bem sem graça, viu? Tudo bem? Tudo já é melhor agora. Rafa Craqueiro, Brasil. Vai apresentar esse homem de categoria aí, viu? Cê tá bom? É melhor agora com a sua presença. Ah, legal. Obrigado. Obrigado. Olha, twitter.com barra diguinho coruja. O Jeffrey Dahmer, o Pedro vai chegar na banda achando que tem a liberdade na tropical. No meio da transmissão, ele vai sumir. Vão tirar ele do programa, diguinho. Não vai não, cara. Aqui... Quando voltar pra mim, eu distribuo o jogo. Rodriguinho, porque você não me chama pra fazer o carnaval. Cê tá louco, velho. Cê tá... Cê bebeu, velho. Cê tá... Cê acha? Rechamadinho. Ah, olha... Olha que bela montagem do Netinho. Zé Artilheiro, o pai da febre amarela, Brasil. Twitter.com barra diguinho coruja. Vê lá. Eu retuitei agora, viu? Caramba. Ô, diguinho. Eu vou aí. Eu vi a foto do Zé Artilheiro, não é tão feio assim, não, meu. Cê não achou? Não achei, não. Ah, então leva pra tua casa, então. É. Leva pra... Leva pra tua esposa, que ela achou pisqueira lá. Imagina como é que é a tua família, né, pra achar ele bonito. Cê não vai ligar pro Hellboy, não? Eu ligo se eu quiser, né, né? Eu ligo se eu quiser. Caradinho, eu ligo pra pesquisar. Ô, vamos lá, vamos fazer. Mas você é uma bicha. Epa! Bicha não! Igualzinho, ó. Cê viu, Mike? Ah, eu prefiro Maguila. Ah, liguinho. Quando eu escuto essa música do... do Zenete Cristiano, um amigo taxista só me viu um tigrão na cabeça. Puta sacanagem fizeram, hein? A última vez que viu um 13 na TV, ele pegou 12 anos de prisão. O Barrere, né? O Barrere é... O Barrere é o humor inteligente da madrugada, hein? Essa aí... Vamos pescar, Brasil. Ah, canta uma música aí, Rafa Craqueiro. O Zaca Show. O Expedito e a Cida, né? Tá aqui com a gente também. Ah... Deixa eu ver mais mensagem aqui. Ah... Bande Coruja, no ar, até as cinco. O que vocês acham de ligar pro Salomão, Roma? Não. Pode ser, pode ser. Eu vou dormir. Salomão. Obrigado por ter ligado, tá? Mas hoje não vai dar pro Tigrão, não. Pera aí, pessoal. Dá pra dizer que o Salomão tá sendo cotado antes do chiclete. Liga pro Tigrão. Mais uma aí. O Patati não tá aqui, né? Liga pro Tigrão, mano. Oi, fala, bêbado. Liga pro Tigrão. Liga pro Tigrão, velho. Como disse que aqui liga pro Tigrão? Tô falando num outro discurso. Alão. Fala, Zaca! Ô, Tigi! Cadê você, Tigi? Não tô falando do Tigi. Nada, cara. Alão, Zaca Show. Ai, ai, ai. Olha, mande sua mensagem hoje no WhatsApp diferente, tá? 950-67-4989, tá? E, mano? 950-67-498911 na frente pra quem estiver fora da cidade de São Paulo. Oi, Netinho. Ó, o Cirilo já mandou mensagem aqui, ó. Tô até esperando você ligar, mano. Ah, o... Sabe quando vem... Você não tem certeza do que cê tá fazendo? Eu tô nessa situação, sabe? Ai, de quem tá com soninho? Que soninho? Onde cê... Soninho. Onde cê ouviu falar de soninho, velho? Claro! Tá bem novinho, né? Oi? Oi? Bem novinho esse negócio de soninho Nossa senhora Eu não entendo o que ele fala Eu tô dizendo que é bem novinho esse negócio de soninho Tá bom, Bêbado, pelo amor de Deus, chega Tá começando a falar no soninho Pois que é leitinho Chega, né, Bêbado Você já passou dos limites, né Você passou dos limites Você tem que tomar cuidado, tem que saber até onde você pode ir Tá certo Vamos reconsiderar isso aí Só um pouquinho E você tem que estar bem Pra apoiar o 13, pô O Salomão, ele tá online no grupo O telefone dele não funciona Nossa senhora, viu Esse é do nível baixíssimo, né Esse é do nível baixíssimo Meu Deus do céu Fala, fala o craqueiro Você lembra daquele comercial do Beto Carreiro Que depois ele no cavalo Aí dava aquela chicotada Fazia o barilho da chicotada Lembro Eu sei fazer também, Edirinho Pô, peraí, como é que você tá escondendo isso da gente Peraí, então, meu Manda ver nisso aí, pelo amor de Deus Foguinho Vamos lá Vamos falar já, tá Já Beto Carreiro Era boa Foi boa? Foi boa? Alô Ele mandou um beijo pra você Lá ouviu ontem Legal De novo Oi? De novo, vai lá O Beto Carreiro? Vai lá Beto Carreiro Ai, meu Deus Esse é o Band Coruja Eu tenho uma tese Esse é o Band Coruja Seu potão de maionese Então não faça caca Senão você ser suja Seu pomba de faca Band Coruja Band FM Estamos de bom, estamos vivo Aqui na Band FM, quatro horas mais dois minutos Estamos juntos A sua rádio do seu jeito Band Coruja Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins A sua rádio do seu jeito Estamos de volta Ah, o bêbado, o Rafa Taqueiro Toquei, Linha Ali, esse Beto Carreiro do Rafa está mais para o Tchan Vanessa Ah, da Casa Verde Agora vai, hein Ali, manda um salve aí Escuta o áudio aí, né O Ricardo de São Carlos também Ah, tem mais aqui Vamos lá Fala, Adiguinho Parceiro das Madrugadas O Ricardo Estravato Eu vou ligar pra ele Ah, não Tá na frente do Xicrete Tá vendo? Eu tô achando engraçado o comentário do último ouvinte Fala, Adiguinho Parceiro das Madrugadas E meia hora de silêncio Aí o áudio acaba Ai, ai Oi, oi Fala, bêbado É Pegaram o cabra que esfaquearam o Varley aqui na Paraíba Sabe o que? Era assim O que? Era um travesti, Dinho Olha, plantão jornalístico, bêbado, trazendo Olha, bom, velho Caso Varley Caso Varley, vai lá Ele não quis pagar o traveco Aí o travesti esfaqueou ele, Dinho Eu vou mostrar lá dele Você já saiu com travesti, bêbado? Nunca, Dinho Graças a Deus Tem certeza? Com certeza, Dinho Eu já É, eu sei Você morava com os travestis, né? Eu não, Dinho Eu tô fora Não, não O Rafa craqueira Né, o Rafa O Rafa craqueira É, foi bom na época Nossa, olha o vazio que ficou no programa Puta merda, velho Já tem um ponto do travesti, tu conto Vamos lá Vamos ouvir aqui Oi, Dinho Depois dessa chicotada aí do Rafa Rafa Carreira aí, ó Deixa quieto, viu? Perdi meu espaço Chicrete Olha, genial essa chicotada, viu, cara? Muito boa mesmo Oi, Dinho Bom dia, Wagner Bom dia, eu Cambada de vagabundo Dinho, avisa pra esse cabaço do Mike aí Eu tô aqui no Braz Se ele ficar vacilando, eu vou lá na porta da casa dele Deixa eu bater na cara dele, esse vagabundo aí Esse boiola do cacete Obrigado, Dinho Vontade de cortar as orelhas fora É muito Fora, né? É muita bosta junto A Mari de Sorocabra Ahn, vamos lá mais aqui Vamos lá Diguinho, você estourou Você só discorda o talento O Rafa Carreira é o Pelé das piadas, mano Esse cara aí é o melhor, Diguinho Não tem outro igual, não Tá surpreendendo Eu vou começar a usar crack também Que você vê que quem usa crack fica bom Que nem o Rafa, hein, mano Rafa é da hora, hein, mano Tá destruído aí no campeonato E olha essa atuação aqui, ó Olha essa atuação aqui Mas é uma bicha Epa! Bicha não! Que vergonha, meu Nossa senhora minha Uma vergonha, viu Vamos lá, mais um Alô, Diguinho Bom dia, meu amigo O Rafa Craqueiro tá certo Ele admitiu que já saiu com os travestis Eu também Não tenho problema nenhum Muitos héteros que nem eu Sempre negam, Diguinho Mas gostam muito, viu Um abraço, Diguinho Mas quem gosta? Conhece esse cara, hein? Não, gente O único contato que eu tive com o travesti Foi no dia do meu aniversário Quando o doutor Linguista Me obrigou a descer Pra tirar foto com eles E um parecia o dig só Dos Jogos Mortais O chique sal O chique sal Fui triste Entrava no teu oixo Vamos lá Ô, Diguinho Fala pra esse cara Que reclamou do áudio aí Que parece que ele é viado mesmo Ele não tá querendo dar o cu aí Não tá não? Pera aí, velho Pelo amor de Deus, cara Não precisa falar isso Você não tá na tua casa, velho Tá bloqueado Pronto Vá dormir, vai Vamos lá Mais um aqui Banda de coruja no ar Vamos lá Bom dia, Diguinho Que amarela medonça Fica pra mim Enfim Marília Mendonça Oi, Diguinho Querido Olha, igualzinho, cara Nossa Tudo bem e você? Graças a Deus Tudo bem Legal Canta aí Canta aí A única coisa que identifica Marília Mendonça É a parte da cantoria, né? Porque de resto Que isso Que mal-humorado, hein, meu? Tô sendo honesto Aliás, né, mano? Marília Mendonça É um personagem aqui do programa, né? Clausinha Leide, né? É, sumiu, né? Ah, por incrível que pareça Trinta e o de janeiro E ainda tá empregado, hein? É verdade Olha aí O meu bolão eu chuto Que logo depois do carnaval Ele já tá na rua, né? Pegou aqueles trampos Temporários De fim de ano E tá lá até hoje, né? Bom Não passa de fevereiro É, o modelo e ator Zé Artilheiro Comprou dois mil reais de tênis dele, né? Não, e o pior é que Zé Artilheiro Por cinquenta anos nas costas Comprou um Pumadisc Acho que é o garotão O que é um Pumadisc? Velho ridículo É tipo uma pantera Que te pega por trás, Mike Nossa Para de fazer pergunta idiota Cara essa boca, Mike A vaca Eita lirinho Gente, dá uma chicotada dele Do Beto Carreiro, hein? Vai lá Dá, dá, dá Pode ir? Vai lá Beto Carreiro Coisa de feio Sou estúpido Vamos lá Vamos lá Oi Ziquinho Bom dia Bom dia a todos Aqui é o Milton Cunha, o melhor comentarista de carnaval de todos os tempos. E eu queria ver você, Ediguinho, como rei de bateria, cheio de plumas, cheio de frufrus, para embelezar o nosso carnaval, trazer muito mais esplendor. Um bom dia para você, Ediguinho. Ah, bom dia. Deixou um pouco arrepiado aqui. Vamos lá, Marília Mendonça. Canta aí. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri mais um ano, tô te procurando pra dizer, hoje a festa vai. Tchau, tchau, vai pro inferno. Vai querer que cê morra, tá? Vamos lá. O que que é isso, meu? Oi, fala, qual que é a imitação, Bêbado? Tiago Santos, conseguiu? Sou um pouco arrepiado, a Tiago Santos falando. Ah, não. De novo, eu não entendi. Bêbado. Ficou fora. Ficam cinco minutos fora, hein? Beleza? Então, fica calado aqui, fica calado. Ah, fica aí cinco minutos fora, hein? Tá bom? Aguenta um pouquinho, já já cê volta. Ah, vamos esquecer isso, vamos lá. Ah, pera um pouquinho. Quem será que vem? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu... Vamos por aqui primeiro o áudio, vai, vamos lá. Ah, depois eu... Ah, boa noite. Diguinho, boa noite aos ouvintes da rádio. Aqui é Maria Gabi Gabriela. Falando diretamente com vocês. Valeu, cara. Só isso. Vamos lá, mais um. Esquece. Não, meu, quando eu dou essa ignorada, passa rápido. Eu fico embaçando, não. Vamos lá. Bom dia, diguinho. Ô, diguinho. Eu digo, por que quando a gente sai com a menina, que ela tá tirando a calça e a gente fica só espirrando, diguinho? Ah, vem de você ter esse problema, diguinho. Eu tenho esse problema sério. A menina ontem me largou num motel, rapaz, paguei a conta e a cachaça, o uísque. E fiquei na mão, diguinho. Um abraço, Jota Flecha. Tá transando com uma múmia, então, senhor. Tá te dando crise de espirro. Vamos aqui, twitter.com.br Diguinho Coruja. Essa Marília Mendonça é do Paraguai. Você, às vezes, faz o suicídio ser uma boa escolha, né? Um psycho killer. Marília Mendonça do inferno. Roniele. Mano, eu tenho 27 anos, trabalho na madrugada, escuto essa rádio, realmente estou no fim de carreira. É o João Moreira. O Alessandro Moraes. Diguinho, com esta voz ele não engana, viu? Também, o Márcio Lichizek. Tem aqui a Roniele ao fundo do poço. O Gato Preto também. Essa montagem é atual, mais atual do que nunca, né? O Netinho nos mostrando um esgoto. Esse Beto Carreiro foi ridículo, mas ri muito de tão bosta que é. A Milena Fernanda. A Jéssica. Os níveis de vergonha alheia do programa foram atualizados. O Igor Trevoso. Notícia em primeira instância. O Zacachor. Vou ter que mudar minha imitação. O Rafa me superou. O que acham? Faz a Carias aí. Faz a Carias. Rodinho, depois desse Beto Carreira de pó, dá o campeonato pra ele e toca a música. O Jeffrey Gunner. Beto Carreiro do pó aí, tá que tá, né? Podinho, podinho? Pera aí. Não, ainda não. Pera aí. Tá bom, tá bom. Deixa respirar um pouco. Por viva, sumiu, né? Só assim. Vamos lá. Alô? Alô, alhinho. Oi, meu amiguinho. É o Patatinho. É o Patatinho. Que legal. Nossa, que felicidade. Puta, que pariu. Que isso? Se você quer se rir, é com Patatinho. Se você quer se rir, é com Patatinho. Se você quer se rir, é com Patatinho. Ah, Patatinho. Que prazer ter você aqui, viu? Eu também. Eu também. Eu também. Uma felicidade muito grande, Nidinho. Ah, tá pronto a conta viada. Olha, eu vou tentar aqui. Você me pegou de surpresa. Tudo bem. Aguenta aí. Tá bom, Patatinho? Olha o Patatinho, bêbado. Me caiu, Patatinho. Tudo bom? Tudo jóia, bêbado. Tá certo. Olha aí que amizade que o bêbado tem com Patatinho, né? É muito bonita. Um abraço aí. Oi. Um abraço aí pro namoro. Oi. Eu assisti você. E oi, que felicidade. Oi. Não interrompe isso. Olha esse som. Olha esse som. Não dá um cérebro juntando, ó. Cara, isso é demais. Isso é churro de horror. Um drogado com o cérebro frito. Um outro... Então, um palhaço retardado. Cara, isso é demais. Cara, se eu tô em casa ouvindo isso, eu não saio. Eu não saio enquanto vai acabar, cara. Não saio. Cara, vai lá. Olha aí. Olha o diálogo, ó. O diálogo. Patatinho. Oi. É, a bota, a bota. Eu gosto da bota. Hã? A bota sua do sapato. Ah, o meu sapato? É. Eu entendi, bota. É, a minha filha, a minha filha quer uma pra me dar pra ela. Pô, deixa eu te falar uma coisa, Rafa. Você tá ligado que ele não é o Patatinho, né? É sim, Digninho. É sim, Digninho. Tô o Patatinho. Não, só pra você saber. É, claro que você é o Patatinho, né? Como não? Vamos ouvir o áudio. Ô Patatinho, eu tô legal com você, hein? Obrigado. Valeu. Obrigado, Bêbora. Ô, Rafa, aguenta aí, tá? Tá. Sua bicha! É, vamos lá. O Patatinho muda tudo. Revelação 2018. John Gaunt. 4 e 15 da manhã, eu ouvindo o retardado imitando o Patatinho. Poderia tá dormindo. Tem alguma coisa muito errada. O Jeffrey Dahmer. Se Zacarias tá mais pra drogado eufórico. Roniele. A craqueira é a melhor aquisição pro campeonato. Mas o Patatinho, eu mando a merda. Tá certo. Patatinho não. Tartu, né? Jinguinho, esses caras são o final. Patatinho não. Meu Deus. É a Célia Novarna. Céliano, né? Alves. O Forrest Gump. Pergunta pro Rafa Caqueira quanto tempo ele tá limpo, né? O Jack Chana. Iam falar pro Rafa Caqueira imitar o Silvio Santos? Não. Tem aqui também o João Moreira, né? Com a gente também. Obrigado. Mas o Luiz Felipe tem. Também o Luiz Felipe, o Maverick. Que belo elenco. Uma fraude, um bêbado, um dependente, um viado, um talarico, um palhaço. O Jonathan, né? Também, obrigado. Valeu, né? Tudo de bom aí. Twitter.com barra Diguinho Coruja. Tamo junto, viu? Deixa eu ver aqui mais mensagem chegando pra nós. Deixa eu pôr aqui, vai lá. E aí, Diguinho? Aqui é o Leandro, do KLB. E aí, Mike? Bate forte o bumbum. Eu quero tiqui, 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 tac. Bate forte o bumbum. Eu quero tiqui, 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 tac. É nessa dança que o Pinto levanta. Com o bumbum de fora o Mike vem brincar. É nessa dança que o Pinto levanta. Com o bumbum de fora o Mike vem brincar. Firmeza, Mike. É nóis. Leandro do KLB. Firmeza, Faustão. Ha! Cornão. Ih, que é bom, hein, Diguinho? Isso é muito bom, hein? Aliás, né, mano? Oi, Netinho. Negra Estou de Júnior. Já gravou essa música, né? Já gravou. Já gravou uns clássicos, né? É. É. Ah, carapista legal, não. Tiozão no carrapicho aí, ó. Aí, 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 pensa o Zé Tineiro no carrapicho com cabelo. Tem camisa, né? Dançando de esgato. Faz o saruel branco. Ah, Jesus. Vamos lá. Cara, mandinho, eu estou precisando otimizar meus horários aqui. E aprender a dormir, viu? Minha silenção está me matando. Olha a merda que eu estou ouvindo. Segue o jogo, é o Clevão de Barulhos. Obrigado, mano. Vai lá. Olha, cara, eu trabalho de noite para receber um pouquinho a mais, né, meu? Ganhar o adicional no turno e fazer algumas horas extras. Mas não é para ficar ouvindo esse monte de merda, não, meu. Que vontade de pedir demissão, sabe? Né? Aí eu arrumo aqui para você. Ô, Diguinho, bom dia. Diguinho. Ô, mano. Aviso para o Rafa Craqueira aí que o Beto Carreiro dele aí, a chicotada foi show de bola. Show de bosta, né? Que lixo, hein, meu? Pelo amor de Deus. Isso eu ainda gosto de umas merda dessas, né? Um abraço, Wagner Taxista. Ah, obrigado, Diguinho. O Esquadão do Inferno já poderia começar nos agradecimentos. A Jéssica, o Júlio de Toyama, no Japão. Esse bêbado deve ter sido deportado aqui do Japão. Cara chato, viu? Tem aqui, eu podia estar matando, roubando, mas estou aqui ouvindo Patati, Rafa Craqueira, Mike, Marília Mendonça, Netinho, Ave Maria. Obrigado, viu? Ah, olha aqui, cara, o Gigante Doce mandou eu de Marília Mendonça. Não, o Gigante Doce. Que moral, hein, Gigante, hein? Aliás, vamos dar um abraço aí para o Gigante Doce, né? Hoje ele vai encontrar a morenona dele, né, a fortuna. Aê! Vai dar um beijo na boca. Já saquei. Fala, bêbado, filha da mãe. Deixa eu fazer uma pergunta para você? Não, banho de coruja até as cinco da manhã. Fala, bêbado, o que você quer? Porque o seu filho, toda vez que quando desaparece, o Tiago Santos desaparece também. Não sei, está aí um mistério. Você não quer fazer um curso de detetive e ir atrás disso? Eu acho que os dois ficam fazendo um ponto, né? Então, mas você não quer ir atrás dessa informação? Eu vou ver, Dinho, vou ver aqui. Não, tá bom. Então, meu, vamos prestar atenção, bêbado. Confio em você, hein? Valeu, Dinho. Vamos lá. Oi, Dinho. Hoje o programa, tá ligado? Quando você dá aquela bela de uma cagada, você passa o papel que sai assim no papel, só o sumo. É o programa de hoje, viu, com esses caras aí. Um abraço. Faz melhor então, babaca. Vem aqui, participa com a gente. Vamos para a Tropicana. O que é isso, Márcio? Como foi ruim imaginar isso agora, hein? Meu Deus do céu. Caramba de game. Minha mãe sempre falava para mim que eu estava ficando retardado escutando o seu programa. Mas agora eu cheguei à conclusão que ela estava certa mesmo, cara. Porque esse Rafa Craqueira aí fazendo esse chicote do Beto Carreira aí foi o fim, cara. Ô, cara retardado, meu. Ô, Dinho. Ah, vamos lá. Dinho aí. Oi, patati. A esposa tem um amigo meu, fala para ele a mesma coisa. É mesmo? Ele ficou retardado depois que está escutando o programa. Que da hora. Daí, Dinho. Ô, Dinho. Faz isso não, Dinho. Coitado do Beto Carreira, velho. Deve estar se revirando no túmulo aí. Com essa chicotada aí. Fala sério, meu. É o Renato de Floripa. Abraço. Valeu, Floripa. Renato. Ô, Dinho, aproveita que o Beto mora aí perto de Fortaleza. Ele está na Paraíba. Sortei um ingresso para ele ir para o Forró do Gago lá em Fortaleza. Lá, Dinho. Faz esse favor para nós aí, Dinho. Que a gente ajuda para ganhar até a passagem dele para ele ir na Paraíba para Fortaleza, Dinho. Se nós é desgraçado, Beto, desgraçado, vagabundo, lixo. Bêbado. Bêbado. Oi. Seu pai já mandou uma mesada, já? Ainda não, Dinho. Quando que ele manda? Sexta-feira. Ah, sexta? Dia primeiro, Dinho. Ah, dia primeiro. Dia primeiro é quinta-feira. Quinta ou quinta-feira, Dinho. Ah, mas ele deposita metade do valor. É, Dinho. Fala, olha, tem muita gente ralando agora na madrugada, trabalhando duro, puxando dez, doze horas, quatorze horas. Fala que você tem quarenta e quatro anos, né? Ah. Seu pai te dá quanto de mesada por mês? Cinco mil contos por mês. Cinco mil. Você tá treinando comigo. Cinco mil, meu. É mesmo, Mike. E te deixa numa casa com piscina, tudo. É, sim, Dinho. Você não tá vendo a foto? Não vi a foto, não? Não, eu vi a foto que você mandou. A sua casa é grande, tem piscina. Aham. Então sua vida é uma eterna festa. Ele é caseiro, Dinho. Ele é caseiro da casa. Olha só, Dinho. Ai, ai. Vamos lá, vai. Vamos lá. E aí, Dinho, firmeza, mano. Zóio na escuta, mano. Tamo junto aí, Dinho. Fiz o vídeo pra Globo lá falando, mano, que o Brasil que eu queria, mas acho que eles não vão passar no ar, não, mano. Primeira coisa que eu falei é Globo lixo, mano. Falou, Dinho. Eu sei o Brasil que você quer. O Brasil da fumaça, né? Zóio é demais. Zóio. Esse maconheiro. Dinho, eu te admiro, viu? Só você consegue reunir tanto estúpido de uma só vez, né? Vamos lá. Aê, Dinho. Aqui é o cavalo faísca do Beto Carreiro. Que desgrama de chicote. Filha da mãe é esse? Joga fora. Cavalo faísca do Vitório. Agora foi o fim. Quando o cara... Aqui é um cavalo realmente... Realmente o negócio é grave, né? Ah, velho. Aí não dá, não. Não, aí não tem canção. Ultrapassou qualquer limite. Não, realmente. Ultrapassou qualquer limite. Ele ainda fala que é o cavalo faísca do Beto Carreiro, né? Puta merda. Aí não dá, velho. Que coisa triste. Nossa, cara. Essa foi o fundo do poço. Não bateu e quicou, não. Bateu e morreu. Ah, é. É barriga. Ah, é barriga. Diguinho, o Gigante 2 tem um encontro, vai passar o perfume de Nutella e partir para o Comanço. Jack Ray Dunn. Diguinho, dá uma bússola para o bêbado, ele está perdido na vida. O Maverick, se não estiver bêbado, amanhã não liga o rádio. O Iago, você confia no bêbado, que confiança de cocô. O Barreri, mesmo com tantas críticas, eu ainda prefiro o campeonato do que a música nova do Luan, Diguinho. Barreri, o que tem a ver, velho? Não, não estava com nada. Diguinho, o Gilberto Barros está sumindo. O Ederson, que o programa hoje está justificando o adicional noturno que a galera recebe. Insalubridade total, Diego Torres. O programa prova que, com a internet, o idiota local virou o idiota mundial. O Alessandro Moraes também. A Jéssica, se bêbado, maldito, deve usar esse dinheiro com corote, velho barreiro. A noite vem atormentar aqui o programa. Olha, o WhatsApp hoje, o da rádio não está funcionando por causa da manutenção aqui na internet. Então, eu estou usando um que eu tenho lá aqui. Está 950674989. Está 950674989. 950674989. Mike. Oi, Diguinho. Me fala um pouquinho. Claro. Se você puder. Lógico. Do Gibi Day Tripper. Que hoje eu reli. Que está com você há três anos. Eu quero reler, não posso. Detalhe. E é meu. Eu reli hoje. Você deveria estar feliz. Eu estou na verdade. Que orgulho de você. Fui cagar, meu. Puta. Que rasguinha. Ela está com colifórmios fecais quando eu recebi. Uma hora e quinze, matei o Gibi. Uma hora e quinze. Que nojo. Vi todas as figuras. Quer que eu discorra a respeito? Sim, Mike. Por favor. Vocês querem ouvir, né, pessoal? Não, não. Obrigado, gente. Vou falar. Mas espera aí. Só antes do Mike falar, Diguinho. Ah. O Mike falou que quer reler, né? É. E aí, qualquer auto peça vende, mano. Despedido o ano do caso, né? Meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Vamos saber um pouco dessa obra aí. É uma história em quadrinhos brasileira, escrita por Fábio Mui e Gabriel Bach, que narra a vida de Brás de Oliva. Legal, legal. Brás, ele é um escritor de obituários frustrados com a sua própria existência. Certo. Ele acha que não rendeu em sua vida, que poderia ser muito mais. Que bosta. E no decorrer da história, você percebe que a história, a obra, ela analisa a vida em si. No final de cada capítulo de Daytripper, Brás morre de uma forma diferente. Isso é um jeito de dizer de que cada ser humano, inesperadamente, pode acabar perdendo a sua vida se não souber aproveitá-la. No primeiro capítulo, ele tem 40 anos. No segundo, ele tem 15. No terceiro, ele tem 20. No quarto, ele tem 80. E assim sucessivamente. Então, eu considero o Daytripper uma das melhores análises sobre a importância de se viver. Ele fala de que a vida, por si só, é uma aventura que merece ser vinda. Já deu, né, mano? Já deu, já deu. Ô, ô, Mike! Mike! Oi, oi. Fala sobre o divino, pode dar tido, pode tachá. Vou falar sobre a sua mãe, pode. Gente, o que é isso? Não, 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 não. Mike, vamos respeitar o Patati, viu? Desculpa, tem um... Respeitar o Patati, que ele é um palhaço famoso, viu? Vou devaguei aqui, de perdão. Vamos lá. Mano, eu não sou nenhum fã de quadrinhos, mas esse daí eu já vi no Polidense, Day Stripper. Nossa senhora. Vamos lá. Seu amor me pegou, você vai fazer uma foto com o seu amor no cardeão. Ai, de que eu estou aqui escutando também. Pabllo Vita, ai, papai. O papai foi ferro, rapaz. O papai também. Liga, liga. Cadê o chicote do Beto Carreiro? Beto Carreiro. Chicote é do compadre Rocha. Chicote é do compadre Rocha. Caralho, que merda não, meu. Cara, que desânimo. Eu sei isso, você já tem uma filha, mas você não tem vergonha, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara, não é verdade. Nossa, tem hora que eu me sinto mal de te ouvir, né? Nossa. Ai, que soninho gostoso. Vocês querem ouvir Rebola, Dança da Tomada. Coloca Corpo de Mola, Molém, Molém. Ô, mãe, por favor, Molém. Não, essa música aí tem aquele... Como é o... Olha o da... Como é o nome do Molém? Olha o da... É muito ruim isso, meu. Pô, é mais legal. Acho que é o que é. Meu, Molém, Molém é a pior música da história. Não, vou pôr agora. Pera aí. Eu acho que o nome da música é Corpo de Mola. É o Céusinho, né? É o Céusinho, muito ruim. Pera aí, não. Pera aí, agora. Olha isso. Ô, Guilhinho. Não, vamos ouvir. Pera aí. Ó. É o Céusinho que chegou. Nossa. Quem voou essa voz, meu? Foi muito infeliz. Ah, é o da zoeira aí, ó. Tá vendo? É o Céusinho. É a música preferida da prima do Mike, meu. É a verdade. Que brega. Depois rebola, rebola, rebola. Molém, molém, molém. Coloca de Mola, Molém. Molém, molém, molém. Coloca de Mola, Molém. Não, imagina o processo criativo pra fazer essa música. Aliás, molém, molém. O que que tem Molém? Coloca de Tidrão. Lembra a Mola. Corpo de Mola. Vamos botar isso aí. Puta merda. Eu acho que no fake show, podia ter o Mike dançando essa música aí, né? Rodriguinho. Oi. Teve um concurso aqui em Diadema, que era de metal com o Proa do Austin. Eu ganhei também. É mesmo? Limita aí, quero ver. Vai. Tu, 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 pá! Tchã, tchã. Nossa senhora. Não, manda de novo, de novo, de novo. Tu, 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 pá! Tchã, tchã, tchã. Tchã, 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 tchã. Olha aí, né? Olha, cadê a vó? Ih, princesa! Mandou pra você um beijo, hein, Mike? Um beijo, manda um beijo pra ela. Olha, Mike, é gatinha, hein? Ai, que vergonhinha. Nossa, que bicha, olha. Fica aí no ar, nas redes sociais é arroba emilegoprado, todas elas. Fala, Bíblia. Posso pagar mesmo com uma pessoa também? Pode. Um beijo, minha Mari. Ah, não, tá bom. Puta merda, não dá, né, meu? Vamos lá, vai. Bom dia, Adiquinho. Bom dia, pessoal. Aí, Patati, dá uma palinha da sua música nova pra gente ouvir. Sou sua fã, viu? Beijão. É, que música, né? Doente doente, né? Ele não consegue cantar nem a... Se você quer sorrir, é, com o patati. Você imagina forçar o cérebro pra outra? Não. Não vai, meu, não vai. Ei, Diquinho. É igual Gilberto Baldo, o leão aí, né? Tá há cinco anos no ar, não decorou a música até hoje. Faz tempo que eu não falo com você, meu amor. Cara, é muito relaxo, cara. Muito relaxo. Você é o único que sabe decorar a sua música. Ah, aí, aí. Fala, Rafa. Deixa eu falar, deixa eu... Tem uma mina que tá na minha aí. Ah. Uma mina que tá na sua. É. Olha aí, amiga, ela viu? Obrigado, Cracolândia, por estar ouvindo o programa. Vai lá. Queria mandar um beijo pra Natalice, que ela me chama no PV, né? No Zap. Nossa. Olha, que sucesso, hein? É. Meu Deus do céu. Olha que orgulho, né? E queria mandar um beijo... Que o pessoal me siga aí no twitter.com, Rafa Craqueiro. Hum... Né? E... Tamo junto. E grava... Diguinho, grava meu número aí pra você me ligar sempre, hein? Nossa, cara, olha... Parece que... Parece que você leu meus pensamentos. Eu posso te ligar uma e meia da tarde pra gente trocar uma ideia? Não, cara. Porra, graças a Deus, você falou. Eu tava meio sem jeito, né? Olha, a gatinha aqui, Mike, falou... Pega meu Zap aí, Mike. Aí, gente, já que vergonha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o netinho aí. Já, né? Já com a perspectiva boa. E aí, tem saudade da Duda ou não? Não. Hã? Não. Não. Mas não. Sério? Agora fala a verdade. É verdade. Oxi, é verdade mesmo. Não estou mentindo. Não tenho razão nenhuma para sentir falta dela. Capaz de até ter que fingir quem sou. Todo apaixonado quando encontra a dama. Faz mil loucuras quando ama. A Duda que eu sempre sonhei. A Duda que eu me apaixonei. A Duda que há tempos eu esperei. Sucesso, Brasil. Quem que é essa imitação? É a Xuxa. Não, faz de novo. Vai lá. Sucesso, Brasil. Meus garantinhos. A Xuxa chegou. A Xuxa da Deep Web apareceu aqui. Meu Deus. O negócio dele bateu. Foi agora. Ai, cara. Eu vou tirar. Eu estou ficando com a camiseta. Eu estou passando mal, viu? Nessas horas eu fico feliz de não estar no estúdio com você. Ai, Mike. Tão que desânimo, viu? Você assistiu La Casa de Papel? Ainda não. Ô, Nath. Eu posso te contar já. Não, eu vou tirar o pano de ouvido. Sem spoiler. Mas por que? Você quer assistir, Mike? Eu não gosto de spoiler. Ô, Nath. Eu tenho spoiler. Fala, Patati. Sabe quando que vai sair a segunda temporada? Quando? Não sei. Você sabe? Já, já assisti. Já. Eu tenho aqui. A segunda? Tenho. Não saiu? Lógico que saiu. Você acha que a vida é só o Netflix, né, Patati? É. Você acha que tudo está lá, né? É. Hã? É. Eu não sabia. Então, Patati, por favor. Foi mal agora, hein? Já tem a segunda temporada. Sempre teve, na verdade, né? Ah. Olha, Sindiquinho. Dá pra ver que a prima do Mike é bem do Braz mesmo pra gostar dessa música. Não, mas em defesa dela faz muito bem, mas ela devia ter uns 13 anos. E agora? Ela tá gostando do quê? Da Jojo Todinho? As músicas que se jogam na Band, ela curte. Legal. Jojo Todinho. Então, ela tá... As músicas da Band, ela curte esse tipo de música. É o que ela gosta. Ela gosta de rádio popular, né? Isso. Rádio popular, exatamente. Ah, essa é aquela prima que engravidou, não é? Isso, é ela mesmo. Ah, gatinha é ela, viu? Minhas primas são lindas. Minha família é linda. Bem gatinha. O Rafa, investe na prima do Mike. Eu pego. Oxe, agora. Tá louco. Ela é casada. Basta meu papo, né? Ela que dá esse papel nos PV. Ela é casada. Ela casou? Ela é casada há seis anos já. Há seis anos? É. Caraca, eu não sabia. Ela é casada de juntar, entendeu? Ah, tá. Ah, entendi. Rodriguinho. Oi, Rafa. Deixa eu mandar um Silvio Santos aí da horinha, rapidinho. Espera, segura, né? Tá bom, tá bom. Vamos deixar a carta na manga, né? Tá bom, tá bom. Se a Gazeta crescer, a gente já joga essa imitação. Tá bom. Vamos ouvir aqui. É, aquele ditado, né? Sorte no jogo e azar no amor. O Mike tá com sorte no jogo porque tem dois votos. Já no amor, né? É só saudade da Duda, né, Mike? É... Saudade da Duda. Não tô cagando pra ela. E que a Duda hoje, meu amor? A foto dela de biquíni. Ah, Deus. É, sai do lado, hein? Caguezou, caguezou. É, Mike, mas pelo menos você foi, né? Não tem um... Aí, né, eu já... Pelo menos, né? Eu já ficar quieto. Foi legal, viu? Vamos lá, né? Vai depois, Mike. A Duda é boa, a Duda. Calma a boca, gente. Não dá de assunto. Que chato vocês. É, mas quem vê assim não imagina tudo aquilo, né? E... E... Olha... Mike, parabéns, viu? Aí, Mike. Que legal. Parabéns. Parabéns, viu? É, mas parabéns, porque você... É o pai que tô lá. Você... Vai, manda aí, vai. Vamos lá. Pode soltar essa imitação aí. Ma-ma-ma-roque! Oi! Ma-ma-roque! Vai roda, roque! Ah, não. Que vergonha. Ma-ma-roque! É, pior imitação do que eu. Por isso, e numa galinha? Vontade de fazer um lanchinho, viu? Ai, deu louvado, né? Oi, Silvio! Vamos lá, véi. Bom dia, Diguinho vagabundo! Tudo bom, cara? Aqui, ó, o Bebe que tá morre, gracinha, fofura. Como que esse Bebe ali não mostra as varinhas de sarafra? Ei, Diguinho, olha aí um tiro de garrucha na cara dele. Olha aí, o cara, meu, bem atual, né? Tiro, tiro de garrucha, né? Já fala que o telefone nem anda a boca. Super atual, ele machia, ele fala e machiga o telefone ao mesmo tempo. A Jujo Todinho logo logo vai ter que mudar o nome, porque o pessoal do Todinho aí já tá pensando em processar ela já, então ela vai ter que mudar o nome. Olha aí a informação do nosso jornalista. Olha aí, chegando ele, brigando pelo prêmio Plutzer, que como é que fala do jornalismo, já chegou com a informação, hein? Já chegou com a informação, vamos lá. Ô, Diguinho, ó, fala sério, cara. Você tá tentando fazer um freak show ao vivo aqui, né? Na rádio, que não é possível, não. Hoje tá demais, hein? Rafa craqueiro parecendo o cumpadre Washington. O Mike, essa bichona, não quer pegar o contato da gatinha aí. E aí, Netinho? O negócio é você ir pra cima da princesa, hein? Ha, ha! Ah, é tudo nosso! Luciano de São Bernardo. Por que que tão falando tanto desse La Casa de Papel, hein? É muito boa. É, todo mundo tá elogiando essa série. É? É boate? Que boate? É La Casa de Papel. Falou, ele falou boa, não falou boate não, seu burro. Ah, tá. Porra, meu, cê não escuta direito, velho. É, eu, hein? Eu não tenho paciência pra essas pessoas, cara. Eu também, olha, eu perdi a vontade. Eu juro pra você. Sabe quando cê não tem mais energia? Não, é aí. Eu tô sem energia. Não, eu tô sem energia. Cara, eu vi agora que a gente perdeu o tempo do campeonato. Cara, falta... Quinze pra cinco. Falta quinze pra cinco já, hã? Não dá mais pra fazer. É, tá levado, né? Dá tempo nenhum. Só que eu tinha uma piada boa, hein? Cê tinha uma piada boa? Tinha, tinha. É. Era do quê? Era igual aquela do queimado de ontem? É, eu tô grávida. Puta... É, bem legal, hein? Tê que eu tenho uma da grávida. Que show, hein? Da grávida? É. Legal, mas guarda, guarda. Tá bom, tá bom. Daqui nove meses você conta, assim. Essa foi a deixa pra nós darmos aquele tchau, né? Obrigado, gente. Tchau, Deguinho. Tudo de bom. E vamos sair no estilo, né? Um abraço pra Josimar. Deguinho, grava meu número aí. Tá, tá. Vamos sair na lambada, vai. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Cadê o Beto Carreiro? Beto Carreiro. Beto Carreiro. Beto Carreiro. Beto Carreiro. Beto Carreiro.